Fala galera, beleza? Eu espero que vocês estejam muito bem porque hoje, hoje eu vou apresentar pra vocês 7 animes em que o protagonista é poderoso desde o início e surpreende a todos com o seu incrível poder. Vocês vêm curtindo bastante aqueles vídeos onde o protagonista é uma lenda mas ninguém sabe sobre, aquele vídeo onde o protagonista se torna sombrio, vários outros tipos de vídeos relacionados ao protagonista, então vou continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui pra vocês, mas eu também quero colocar vídeos novos aqui na grade, então eu tô pensando em fazer review dos novos animes e várias outras coisas, então deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso. Uns dias atrás aí eu postei um vídeo falando sobre o anime Kizumo no Gatari, é um vídeo completamente focado na comédia, zoando, mostrando, analisando o anime pra vocês. Tá aparecendo o cartãozinho dele aí em cima e eu recomendo bastante que você assista esse vídeo, claro né, se você ainda não tiver assistido. E pra quem tá precisando de um site aí pra poder assistir animes, eu já vou logo te informando que você pode assistir a maioria desses animes pela Crunchyroll. A Crunchyroll é a maior plataforma de animes do mundo. Sim cara, a maioria dos animes novos eu acompanho por lá, eu também pego alguns animes antigos, alguns animes que eu quero rever, eu vou lá e assisto por lá. Lá os animes saem uma hora depois que são lançados no Japão, lembrando que assistir os animes por esse site ajuda os japoneses e faz com que os animes que saem por lá tenham novas temporadas. Um grande exemplo disso foi o anime Tate no Yusha. Com a ajuda da Crunchyroll, o anime já está com a sua segunda temporada garantida. Além disso tudo, eles ainda fazem a dublagem de animes famosos. Não só animes famosos, mas animes aqui que geralmente nunca iriam pra televisão, nunca seriam dublados, sabe? Como Darling the Franks. Se você quiser usar a Crunchyroll agora, basta você clicar no primeiro link que eu deixei na descrição desse vídeo. Ao clicar nesse link, você vai poder usar o site deles gratuitamente durante 14 dias. Clicando no link, você vai poder assistir seu anime no seu celular, no seu notebook, no seu videogame ou naquelas televisões que suportam aplicativos. Lá no site deles, vocês podem assistir vários animes sem pagar nada. Mas eu recomendo que você se torne um usuário VIP pra poder ver qualquer anime sem nenhum tipo de problema, né? Tem alguns animes lá que ficam com uma coroazinha. E você só pode ver os animes que tem uma coroazinha se você for vir. Se o anime não tiver uma coroazinha, você pode assistir ele de boa. O máximo que vai aparecer ali é uma propagandinha pra você. Enfim, galera, a mensagem é essa. O nosso primeiro anime se passa na prisão mais forte do mundo. Essa prisão foi construída para encarcerar os criminosos que são muito apelões. Os caras são tão brabos que uma prisão comum não seria capaz de manter geral preso lá dentro. Os protagonistas desse anime são os 4 detentos que ocupavam a cela de número 13. O número da cela não interfere em nada. Mas esses 4 detentos já conseguiram escapar de prisões perfeitas. Dentre esses caras doidos, vai ter um especialista em cadeados que passou a maior parte da sua vida na prisão. Mesmo sendo um mestre em cadeados, né? O cara sempre ficou aí preso. E você só vai descobrir o motivo disso assistindo o anime. Dentre esses caras também vai ter um cara com uma grande intuição para poder encontrar uma maneira de fugir das prisões. Vai ter um otaku que tem um corpo resistente a drogas. E por último, temos um cara que está sempre causando problemas ao supervisor da prisão. O supervisor aí da prisão é um cara mega apelão que está sempre impedindo esses caras de conseguirem fugir da prisão. Com o andamento desse anime, um desses prisioneiros que já era um cara forte pra caramba desde o início vai acabar despertando os poderes cabulosos. Ele é meio que o personagem principal desse anime. E eu não vou entregar pra vocês logo de cara quem é ele. Mentira, já tá aparecendo aí pra você. Você já sabe muito bem quem eu tô falando. Mesmo despertando esse poder incrível, você vai me perguntar Mas Batman, ele vai conseguir fugir da prisão? Não, cara. Ele não vai conseguir fugir da prisão. É triste, mas é a realidade desse anime. Por que eles não vão conseguir fugir da prisão? Porque se os caras saírem da prisão, o anime acaba. Nosso segundo anime é bastante diferenciado. Nesse anime, você vai ver um protagonista super apelão que odeia muito os seus poderes. Digamos que para uma pessoa comum como eu, ter habilidades psíquicas é algo incrível. Mas para o protagonista desse anime, que é dotado de uma grande quantidade de poderes sobrenaturais, poderes esses que vão do uso da telepatia, visão de raio-x e até mesmo poder petrificar uma pessoa apenas com um olhar, não só esse, mas vários outros poderes absurdos que vocês vão descobrir assistindo esse anime. Para esse protagonista, os poderes divinos dele são uma maldição. Tudo isso porque ele está sempre lendo a mente das pessoas. Então ele sabe tudo o que as pessoas que estão ao redor dele irão fazer. Digamos que ele queira ir no cinema ver um filme. Quando ele estiver lá ver o filme, ele vai acabar levando spoilers de pessoas que já assistiram o filme. Ele não consegue parar de ler a mente das pessoas durante um momento nenhum. E ainda tem mais. Caso ele não use os limitadores de poder que ele coloca na cabeça dele, ele pode acabar destruindo o planeta Terra a qualquer momento com um único espirro. Ele fez isso uma vez e por causa disso ele retornou a Terra toda normal e colocou esses limitadores nele. Além disso tudo, a família desse protagonista ainda vive abusando dos poderes dele. A todo momento o pai dele pede para ser teletransportado até o trabalho. A mãe dele mesmo fica pedindo para que ele reconstrua itens quebrados. Tipo, esse protagonista pode fazer de tudo. Então voltar um único objeto quebrado no tempo é algo bastante simples para ele. Se a família dele já abusa dos poderes dele, imagina se as outras pessoas descobrirem os poderes dele. Aí sim a vida dele vai virar um inferno. Enfim, esse é um anime bem louco onde o protagonista vive usando seus poderes para que as pessoas não descubram os poderes dele. Entendeu? Provavelmente você entendeu. Porque tá muito fácil de entender isso. O nosso terceiro anime segue a vida de um protagonista que tem grande resistência contra maldições. Por causa desse seu poder, o pai dele vive enviando coisas amaldiçoadas para ele. O pai dele já enviou múmias, já enviou macumba, o cara já enviou até mesmo bonecas de terror. Atualmente esse protagonista mora numa casa que cabe um montão de gente dentro, sabe? O anime começa a se desenvolver quando o protagonista desse anime recebe um misterioso cubo preto. Ele pega o cubo preto e enfia no porão da casa dele e vai dormir. Do nada o cara acorda para beber aquela aguinha no meio da noite, tá ligado aquela aguinha? Quando ele vai beber a aguinha dele, ele acaba escutando um barulho muito estranho. Tipo um grito. Ele vai lá verificar o barulho e do nada estava lá uma garota fazendo coisas na cozinha dele. Comendo biscoitinho gente, coisa que pessoas fazem de noite. O protagonista fica desesperado com a menina e acaba morrendo do coração. Mentira galera, o protagonista começa a fazer uma amizade com essa menina. Primeiramente ele descobre que ela é um instrumento de tortura com habilidades especiais. Depois disso o protagonista faz com que ela se torne a ferramenta dele, a base da força. Ao fazer isso, ele se torna o portador de um instrumento lolizinha de torturas góticas. Enfim, esse é um anime muito louco que eu recomendo pra caramba que vocês assistam. Lembrando que o principal objetivo desse anime é mostrar o protagonista derrotando as outras ferramentas amaldiçoadas de tortura. Enfim, esse é um anime tão diferenciado que rola até mesmo algumas cenas de transformação épica. Recomendo demais. Nosso quarto anime segue a vida de um protagonista pobre que iria acabar passando fome se ele não encontrasse um lugar barato pra ele morar. Esse protagonista acaba encontrando um dormitório barato até demais pra ele morar e pá. Quando ele chega nesse dormitório, ele acaba descobrindo que o lugarzinho que ele arrumou pra morar é assombrado por uma fantasma muito bonita. Daí como esse protagonista é bastante corajoso, ele resolve conviver diariamente com essa fantasma perto dele. Vale lembrar que nesse dormitório onde o protagonista foi morar, todos os moradores são estranhos. Quando eu digo que os moradores são estranhos, eu estou querendo falar que todos os moradores desse dormitório são meninas especiais que fazem coisas especiais que você só vai descobrir assistindo esse anime. Bom, esse é um anime que 99% da população otaku deseja assistir. Tudo isso porque ele segue aquele estilo incorreto que os bons caminhoneiros curtem. Vale lembrar que esse protagonista parece fraco, mas ele acaba surpreendendo a todas as pessoas desse dormitório com seus incríveis poderes. Assista esse anime e veja todos os poderes desse protagonista. Nosso quarto anime segue a vida de um protagonista comum que de vez em quando bebe bebida alcoólica e acaba fazendo merda. Certo dia essa protagonista acorda para viver um dia comum, quando de repente ela acaba se deparando com uma criatura assustadoramente gigante olhando pra ela. Sim, o que estava olhando para ela é um dragão. Um dragão fêmea que vai ficar tentando dar o corpo pra essa protagonista comer o dia inteiro. E quando eu digo comer eu não estou falando daquele jeito errado, eu estou falando que ela corta a cauda dela e fala Olha, vem comer carne de dragão aqui minha querida. Eu só sei que a protagonista do anime viajou para as montanhas, daí ela bebeu e ficou chapadona. Depois de chapar ela encontrou um dragão e removeu uma espada que estava prendendo ele. Além de libertar o dragão, a protagonista ainda chamou esse dragão para se tornar a sua empregada. Resumindo, esse dragão fêmea só foi para a casa dessa protagonista por causa de um convite que a própria protagonista bêbada fez. Com o andamento do anime a protagonista tenta expulsar o dragão da sua casa, mas novamente aí com o andamento do anime a protagonista acaba se envolvendo com esse e com outros dragões legais, divertidos. Enfim, esse é um anime bastante legal onde a protagonista é fraca, mas os dragões ao redor dela são muito fortes e surpreendem a todos com seus poderes. Então esse anime vale a pena pra caramba ser listado nesse vídeo. Você já assistiu esse anime, cara? Você não assistiu, né, cara? Assiste ele aí, tem até mesmo versão dobrada, cara. Só vai, só vai. Encarece a aventura. Anime com meninas dragões. Uh! O nosso sexto anime se passa em uma ilha doidona, onde vários tipos de coisas mágicas, sobrenaturais e superpoderosas vivem. O protagonista desse anime é um cara comum que certo dia acabou virando um dos seres mais fortes desse anime. Ele só adquiriu esse poder porque um vampiro super forte passou esse poder pra ele. O cara passou pra ele um poder tão forte que com o andamento do anime ele vai acabar perdendo até mesmo o controle dele. E toda vez que ele perde o controle do seu poder, é por causa de uma menina que está sofrendo na frente dele ou algo do tipo. No início do anime mesmo, uma menina bonitinha começa a ficar perto dele. Essa menina só vai começar a ficar perto dele por umas ordens de uns caras que desejam manter a ordem nessa ilha doida. Essa ilha doida é onde pessoas mágicas, sobrenaturais e superpoderosas vivem. Depois que essa menina começa a se envolver com ele, ela vai acabar ficando ferida por um cara doido lá. Só tem gente doida nesse anime. Daí o protagonista vai perder o controle do seu poder, né? Algo muito louco. Algo muito louco que as pessoas geralmente gostam muito, né? Eu gosto também. Tamo junto. É nóis. Se você quer um anime onde o protagonista é muito overpower, um anime onde o cara é forte do início ao fim do anime, um anime com bastante temporadas pra você assistir, assista o Strike the Blood. Ele é muito bom e contém bastante amoeba nesse anime. O nosso sétimo e último anime tem como objetivo mostrar uma galera especializada em pilotar uma arma que o Japão projetou. O poder e capacidade de combate dessa arma são imensos. Mas tão imensos que os japoneses tiveram que assinar um tratado de paz internacional, onde eles não usariam essa arma para atacar os outros países. Se eles ameaçassem atacar alguém, nem obviamente ia cair duas bombas lá no Japão. Lembrando que somente o uso militar dessa parada foi cancelado. O uso comum pode ficar lá tranquilo, lá. Tchuu, tchuu, tchuu. Por causa desse seu talento natural pra poder pilotar uma arma que sua mulher pode, ele acaba sendo matriculado em uma academia especializada nessas armas robô gigante. Neste lugar, o protagonista irá ficar o dia inteiro rodeado de meninas. E quando eu digo que ele vai ficar rodeado de meninas, eu estou querendo dizer que até mesmo o professor dele é uma mina. Para dizer a verdade, o professor é a irmã dele. É galera, a irmã dele é um piloto lendário que já fez altas manobras loucas no meio do céu com esse robô japonês. Ao chegar nesse lugar, o protagonista já dá a sorte de se encontrar com duas amigas de infância dele. Com andamento desse anime, o protagonista se junta com todas essas meninas. E juntos eles terão que se esforçar pra caramba para lutar contra os inimigos que vão spawnar do nada nesse anime. Enfim, esse é um anime muito louco, onde o protagonista começa um anime forte, como o único cara que pode pilotar essa mecha louca aí que os japoneses criaram. E ele termina o anime também sendo um cara mais forte do que ele já começou o anime. Além disso, ele ainda conquista todo mundo nesse anime. O cara conquista até mesmo uma loli russa de cabelo branco. Bom demais desse anime. Enfim, esse vídeo termina por aqui, cara. Se você curtiu ele, não deixe de dar o like. Não deixe de se inscrever nesse canal pra continuar assistindo mais vídeos como esse. É sério, cara. Deixa o seu like. O seu like é muito importante. Fechou? Um grande beijo aí pra todos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo, cara. Você é o cara. Tchau. E até o próximo vídeo que vai sair em breve aqui no canal.